Bom, óculos de sol e óculos de grau é vida, né? Ainda mais quando você comprar um ganha o outro. Maravilha! Aqui você encontra a Nauticas Felipe e a promoção Varilux em dobro. Ó, na compra de um Varilux, o segundo sai de graça. Seu pai merece um Varilux e, ó, aquilo que o Adilson acabou de falar. Óculos de sol, de grau, é vida. É maravilhoso você dirigir, é um conforto. Absoluto. Quem sabe? Exatamente. E, ó, pra chegar na Nauticas Felipe, já vou dar a dica, é fácil. Metrô São Bento, três saídas, você tá praticamente dentro da loja. Rua São Bento, cinco, três, quatro. Ó a variedade que você encontra aqui, ó. Vem negociar com a Nauticas Felipe, a loja é linda. O pessoal aqui vai te atender com o maior carinho. E você encontra também a promoção com as lentes Kodak, com proteção blue, tá, gente? Muito importante hoje em dia pra quem tá aí trabalhando muito no computador. Pra te proteger da luz azul do componente eletrônico. 299 à vista, fica pronto em 40 minutos, óculos completos. WhatsApp. 910489860. Nauticas Felipe. Quem vem? Economiza bem. Quem deixou no metrô São Bento já tá praticamente na loja, corre pra cá. Vem.